Gurizada, o negócio é o seguinte, Alberto Guerra foi eleito na tarde deste sábado novo presidente do Grêmio. Derrotou o seu adversário, Odorico Romã, e será empossado na próxima quarta-feira. Já confirmou que pegará um avião nos próximos dias para definir a contratação do técnico Renato Portaluppi. Mas tem que fazer mais, tem que agora cumprir as suas promessas de campanha. E eu converso com você sobre isso neste meu vídeo, que é em nome da KTO, é a minha casa de apostas. Cupom promocional MENEGETI, com G-H-E-T-T-I. Cupom que te dá um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. A KTO tem o bolão da Copa do Mundo. Tu podes ganhar um freebet de 500 mil reais. Mas faz o seguinte, começa a pegar os jogos que temos lá na KTO. Neste domingo tem o encerramento do Campeonato Brasileiro. E vai brincando. E vai testando. Vai te aprimorando. Porque a Copa do Mundo vem aí. E para quem gosta de apostar, a Copa do Mundo é maravilhosa. Todo mundo na KTO com o cupom MENEGETI para ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala do novo presidente do Grêmio. Que oficialmente será impostado na próxima quarta-feira. E tem muito a fazer no clube. Não foi, digamos, uma diferença avassaladora. Mas foi uma diferença razoavelmente significativa. Guerra fez 8.624 votos. Odorico, 6.181. 2.443 votos pró-guerra de diferença. Tivemos 90 votos em branco. Se a gente pegar o percentual dos votos válidos, 58 a 41. Para ser preciso e exato, 58,25 dos votos obteve Alberto Guerra. 41,7 obteve Odorico Romã. Não chega a ser uma diferença substancial, amassou. Mas foi uma diferença interessante de 14.805 votos válidos. Como eu disse, 90 votos em brancos. Alberto Guerra terá no dia 15 uma reunião de transição com ainda presidente Romildo Bolsar Júnior. No dia 16, a posse. E a sua primeira revelação como presidente do Grêmio? Sim, ele atenderá um capricho do técnico Renato Portaluppi, que disse antes do último jogo. Bom, agora quem quiser acertar o contrato comigo, terá que pegar um avião e ir até o Rio de Janeiro. Guerra já falou numa rápida coletiva a reportagem que cumprirá esse pedido de Renato. Vai ao Rio de Janeiro. Mas disse que o Renato não está fechado ainda. Ainda faltam alguns detalhes. Muito mais do que acertar o técnico, Guerra tem que agora cumprir as promessas de campanha. Uma delas já parece bastante improvável, porque no Donos da Bola da sexta-feira, foi uma bomba nesta eleição do Grêmio, que talvez tenha ali inclusive dado alguns votos. Ele falou da proposta que fez o seu movimento pelo uruguaio Luizito Soares, 35 anos. Mas o Luizito Soares teria respondido já que vai jogar realmente no futebol norte-americano na Major League Soccer. Quem anuncia a proposta por Soares tem que contratar um grande jogador. Quem anuncia que está disposto a pagar quase 1 milhão e 400 mil reais pelo Luizito Soares, que é sim um nome de impacto mundial, tem que anunciar um grande centroavante. Um centroavante de peso, um centroavante com o mesmo impacto, sou pena de guerra, ser depois responsabilizado, que lançou o nome do Soares, fez uma proposta e até talvez já tivesse inclusive a negativa do atacante uruguaio e usaria isso como ferramenta para angariar votos. Se ele trouxer um centroavante do mesmo quilate, da mesma envergadura, tudo bem. Dois nomes que ele também confirmou no Donos da Bola. O uruguaio, 26 anos, segundo volante, do nacional, o Felipe Corbacho, confesso a vocês que não conheço, e o Cristaldo, meio armador, também 26 anos, passagem pelo Boca Juniors, atualmente desde 2020 jogando no clube argentino do Huracan. Bom jogador, um meio habilidoso, o Grêmio não tem sequer um jogador parecido com o Cristaldo no seu elenco. O JB conseguiu a informação que Guerra teria feito uma sondagem em Tiago Galhardo, ex-colorado, 33 anos do Fortaleza, que na minha opinião não serve. Uma outra promessa de campanha de Alberto Guerra. Ele disse, reiterou, manifestou, revelou, assumiu, que tem todo o interesse na contratação do Rodrigo Caetano, ex-executivo do Internacional e que atualmente está no Atlético Mineiro. Mais do que isso, o Guerra disse que alguns nomes, inclusive, já são conversados com o Rodrigo Caetano. Disse isso publicamente. Atenção, o Caetano está empregado com contrato em vigência no Atlético Mineiro. Se o Guerra disse isso, é porque tem convicção na sua contratação. De novo, o mesmo raciocínio. Quem tenta Rodrigo Caetano, se não conseguir efetivar, e o Guerra falou isso mais de uma vez, tem que trazer um executivo com a mesma bandeira, com o mesmo tamanho, com o mesmo know-how, com a mesma competência, acima de tudo. Estas são as principais promessas de Guerra. Um centroavante do tamanho de Luizito Soares e um executivo do tamanho de Rodrigo Caetano. Não será nada fácil. Ele e o seu conselho de gestão têm muito a fazer pelo Grêmio, oficialmente, a partir da próxima quarta-feira, quando ele tomar a posse. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like, vocês são bem-vindos também nos comentários. O vídeo é em nome da KTO, minha casa de apostas. Olha o cupom promocional. MENEGUETI, com G-H-E-T-T-I, que te entrega uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai lá, te diverte, treina para a Copa do Mundo. A Copa está chegando e tem muita coisa bacana para que todos vocês se divirtam e conheçam na KTO.com. Para a inscrição de vocês, tem link no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria gurizada. Vai um abraço.